E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você está assistindo o canal Aquarismo é Paz. Muito prazer, eu sou o Henrique. Pessoal, hoje eu vou dar início aos nossos testes do nosso aquário de 64 litros. Ele já está um pouco mais de uma semana na sua ciclagem. Não mexi em nada por enquanto. A única coisa que eu fiz, galera, foi o quê? Nas TPAs que eu fiz do nosso aquário principal, eu tirei a água de lá. Eu não faço sinfonagem, nem a água sai limpinha. Eu tirei a água de lá e pus um pouco da água daquele aquário para esse aqui. Para quê? Para dar uma carga biológica nesse aquário aqui. Falei que não ia comprar produto nenhum, apenas usei o que eu tenho já em casa. Mas antes disso, galera, antes da gente continuar aqui o vídeo, já vai deixando seu like aí. Já vai se inscrevendo no canal se você se interessa por esse assunto. E para já dar o joinha que vai ajudar bastante o canal, certo? Mas galera, hoje o que eu quero fazer o teste, eu já queria fazer os dois juntos, mas o meu fornecedor infelizmente está em falta do teste de amônia. O que eu vou fazer hoje aqui para vocês acompanharem é o teste de nitrito, certo? Mas em primeiro lugar, vamos tentar entender um pouco qual é o ciclo do nitrogênio do aquário. O que acontece, galera? Quando você monta o seu aquário novo, depois de uns dias, o que vai acontecer? O pico de amônia e nitrito, eles vão subir, subir bastante. Por quê, galera? Desculpa o barulho, galera, porque aqui a gente mora perto de uma avenida aqui, vocês vão escutar talvez um pouquinho de barulho. Mas o que acontece? Quando você monta o aquário novo, por que a importância da ciclagem, pessoal? Quando você acaba de colocar, depois de uns dias, a amônia e o nitrito, eles vão subir, vão subir bastante. Por quê? Porque o aquário está em fase de ciclagem, ele está começando a se formar as bactérias, que são as colônias de bactérias. O que acontece? Em primeiro lugar, o que vai acontecer? A amônia vai subir, vai subir bastante, vai dar aquele pico de amônia enorme. Queria mostrar para vocês, mas infelizmente o meu fornecedor não tem, mas já dá para a gente ter uma ideia. A amônia vai subir, vai subir bastante. Quando a amônia começar a baixar, quando começar a criar bactérias para que consuma essa amônia, o que vai acontecer? Essas bactérias vão transformar a amônia e nitrito. Vocês entenderam? Aí a amônia vai começar a cair, o nitrito vai começar a subir, certo? Aí o que vai acontecer? Vai, as bactérias, elas vão, vamos dizer assim, que vai acontecer uma mutação nas bactérias e vai criar bactérias nitrificantes para consumir esse nitrito também, certo? Aí do nitrito, ele vai se transformar em nitrato, certo? Mas em relação a amônia e o nitrito, pessoal, o nitrato não é tão tóxico quanto esses dois, tá? O que mais mata peixe quando o aquário é novo é a amônia e o nitrito, certo? Porque assim, o nitrato você acaba regulando ele na TPA. Na TPA você vai conseguir regular o nitrato, tá? Mas o nitrito e a amônia, pessoal, tem que ter muito cuidado com isso daí, porque isso daí mata peixe. Pessoal, aquário novo, não coloca peixe sem ciclagem. Já tem o relato de amigos que colocou peixe assim que montou o aquário, ficou frustrado porque vai morrer, galera. Vai matar peixe, certo? Os peixinhos não pediram para estar no aquário da gente. A gente coloca peixinho para ficar bonito, aquela ansiedade de colocar peixe, mas galera, vai... Não vai dar certo, tá? Vocês vão ficar frustrados, você vai gastar dinheiro, você vai ver que peixe está morrendo e você não vai saber por quê. É justamente por falta da ciclagem, galera. A ciclagem do aquário é muito importante. Tem aqueles acelerador biológico, né? O pessoal fala que, ah, acelerador biológico você pode colocar peixe no dia seguinte. Galera, vai com calma, tá? Vai com calma. Colocou acelerador biológico? Pô, legal. Espera uma semaninha, uma semaninha ou uns 10 dias. Faz os testes. Pelo menos o de amônia e o nitrito, né? Que é os que mais tóxicos. A amônia, pessoal, tem que ter muito cuidado também que tem aquela relação de temperatura. Dependendo da temperatura e do pH do aquário, se torna muito tóxico. Tá? No caso do aquário de água doce, tem o limite de tolerância. Se você pegar a tabela da amônia e do nitrito, tem aquele grau de tolerância. No caso do aquário marinho, pessoal, tem que ter muito cuidado. Porque o pH do aquário marinho, ele é muito elevado, tá? E quanto mais alto, a amônia se torna cada vez mais tóxica. Então, no caso que você acaba esperando uns 30 dias ou até 40 dias para ciclar um aquário de água doce, um aquário marinho é muito mais extenso essa ciclagem. Tem que ter muito cuidado, inclusive, com o aquário marinho. Porque, assim, vamos ser bem sinceros, né? Aquário marinho já não é tão mais em conta quanto o água doce, certo? Mas, pessoal, aquarismo é paciência, é calma. E é isso aí. Vamos dar início ao nosso teste, né? Hoje a gente vai fazer o teste de nitrito. Como eu já expliquei para vocês, já pelo teste do nitrito, a gente vai ter que ter mais ou menos o parâmetro do aquário, né? Se a ciclagem já está completa, se não está, certo? Provavelmente, já na semana que vem, eu acho que eu já vou ter já o teste de amônia. Aí eu já faço um teste completo dos dois, da amônia e do nitrito. Mas hoje a gente está fazendo do nitrito, certo? Vamos começar aqui. Deixa eu pegar, tirar aqui a tampinha. Nossa tampinha master, feito com tela de galinheiro, hein? e com doente de fio, certo? Aí aqui, ó, ele vem os dois reagentes. Reagente um ou dois, e dois. Certo, galera? Os dois reagentes. Deixa eu deixar aqui. E o potinho para você poder fazer a coleta da água. Certo? A gente vai pegar aqui a coleta da nossa água. Mantendo aqui na risca, certinho, tá, pessoal? Para não ter problemas. Certo? Aí primeiro a gente vai usar o reagente número um. Pessoal, são duas gotas de cada. Tá? São duas gotas de cada reagente. Não mais que isso. No caso do teste da amônia, é... Tem uma quantidade de gotas diferenciada. Primeiro a gente coloca o reagente número um. Uma. Duas gotas. Já colocamos. A gente dá uma... Mexidinha, só para fazer a mistura. E do reagente número dois, a gente também coloca duas gotas. Um, dois. Pessoal, diz o manual que umas... Uns 20 minutos... Uns 20 minutos, desculpa. Uns dois minutinhos já dá o resultado. Certo? Provavelmente, galera, se der zerado, não vou garantir porque eu não tenho teste de amônia. Certo? Porque assim, pode ser que a amônia esteja bem alta e ainda não deu aquela colônia de bactérias para poder transformar a amônia em nitrito. Certo? Só com o teste da amônia que a gente vai ter o parâmetro legal. Tá? Mas, ó, por enquanto ainda não deu reação nenhuma. Tá? A gente vai aguardar mais um pouquinho. Enquanto isso aqui, já estou pegando aqui a tabelinha. Para a gente poder acompanhar. Certo? Esse aquário aqui já está ciclando, galera. Tem, acho que uns... Dentre uns 10 dias, aproximadamente. Da data que a gente montou esse aquário. Que vocês acompanharam. Certo? Mas, a princípio, galera. Ó. Está aqui a tabelinha. Certo? Está aqui o ideal, que é o zerado, né? O aceitável, que eu falei para vocês. Está vendo? O aquário de água doce tem aquele padrão ainda aceitável. Que é o 0,25 ppm. Já o 0,5 ppm já é um estado um pouco crítico. Certo? No aquário que já está rodando há muito tempo, já está montado há muito tempo. Isso daí, em uma ciclagem, desculpa, em uma TPA, você já consegue equilibrar mais esse padrão de água. Certo? Mas, ó, galera. A princípio... Ó, está vendo? A princípio deu zerado. Tá? Ele está com um rosa bem fraquinho. Está entre o aceitável e o... Ele está entre o aceitável e o zerado. Certo? Provavelmente, né? Como eu estava falando para você, pode ser que agora que esteja começando a crescer a das bactérias nitrificantes para consumir o nitrato. Tá? Mas, a gente só vai ter certeza mesmo com o teste de amônia. Tá? Mas a ideia do vídeo hoje, pessoal, é mostrar para vocês como que se faz o teste mesmo. Como que se usa o teste de nitrito. Certo? E para vocês também saberem a importância de fazer a ciclagem do seu aquário. Tá? Galera, aquarismo é paciência. Certo? Faz a ciclagem. Tenha calma. Tá? Não vai colocando peixe assim, enchendo o aquário de peixe. Tem que respeitar também a litragem do seu aquário e a quantia de peixe que você coloca. Tem que respeitar também o pH. Às vezes você coloca o pH de água ácida e peixe de água alcalina. Provavelmente um aquário novo, pelo menos aqui na região de São Paulo, aqui do ABC onde que eu moro, a água vem alcalina demais. Ela vem em escala de 7.6 entre 7.4 e 7.6. É muito alto. Tá? Aí você coloca um peixe de repente de uma água mais ácida. Pode ser que dá... Pode ser não. Vai dar problema. Então, assim pessoal, tenha calma, tenha atenção nos parâmetros da água. A aquarismo é paciência. Dê sim a importância para a ciclagem. Certo? Colocou o acelerador biológico? Espera uns 10 dias, uma semana, 10 dias. Faz os testes. Pelo menos o de amônia e o de nitrito, que é os mais... Para início, é os mais importantes. Tá? E... Pelo menos assim, você fazendo a ciclagem do seu aquário, eu tenho certeza que você vai ter bastante peixes aí com uma longitude um pouco maior. Tá? Eu tenho relatos de amigos que montou o aquário. O galera no dia seguinte colocou o peixe. O pessoal não deu dois dias. Morreu a maioria. Eu avisei a pessoa, cuidado, vai com cuidado, faz a ciclagem. Mas assim, a ansiedade do aquarista iniciante, eu sei que é tão grande. Eu também fui iniciante. Eu já passei por esse problema. Eu já matei muito peixe, infelizmente. Às vezes por falta de conhecimento e por ansiedade. Tá? Então vai com calma que eu tenho certeza que você vai ter sucesso no aquarismo aí. E aquarismo, pessoal, aquarismo já diz no nome do nosso canal. Aquarismo é paz. Aquarismo é gostoso. O prazer de você ter um pouco da natureza em casa, pessoal, é sensacional. Certo, família? Então hoje o vídeo é esse. Assim que a gente conseguir providenciar o teste de amônia, eu vou fazer um teste completo. Vou fazer o teste dos dois pra vocês acompanhar. Tanto de amônia quanto de nitrito. Se os dois apresentar zerado, igual apareceu ali o nosso teste. Aí a gente vai começar a colocar uns peixinhos aí nesse aquário aí. Pra gente poder curtir mais. Talvez aprender um pouco mais de uma outra espécie. De um peixe diferente aí que vocês queiram acompanhar junto com nós. Certo, família? Então hoje o vídeo é esse. Eu quero agradecer de coração vocês que estão acompanhando o nosso canal. Um grande abraço a todos. E pessoal, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Fiquem todos com Deus, pessoal. Falou! Fiquem todos com Deus.